A continuidade de maratona de entrevistas que acontecem com os candidatos à Prefeitura de Penis do Rio, que assumem em 2021, e que as eleições acontecem agora, dia 15 de novembro de 2020, quem está hoje aqui comigo é Rodrigo Gonçalves, mais conhecido como Rodriguinho, do Partido Patriota, de número 51, e tem como vice Jefferson do Barretinho. Rodriguinho é da área de som automotivo, ele é casado com Aline, pai de Ana Clara, de 10 anos, e Rafaela, de 5 anos. Vamos ver a entrevista. Rodrigo, como surgiu a ideia de eu quero ser prefeito? Eu quero ser prefeito. Essa ideia surgiu com a minha filha Ana Clara, de 10 anos, quando nós moramos atrás do Hospital Regional. Ela mesma, uma criança, viu como que era precária o atendimento na saúde, não só de presunir, mas de todo o país. Por onde que nós passamos, a questão da saúde pública foi o que me levou a sair candidato a prefeito, mas em conjunto conversando com a minha esposa, que é o meu braço direito e o esquerdo, eu conversando com ela e nós entramos nessa conversa e passamos para os amigos mais próximos, para fazer os meus amigos de oficina que trabalham comigo, e nós passamos para eles e nós levantamos essa bandeira. É porque eu lembro que teve uma vez, há um tempo, né, nos encontros que a gente se encontrou em algum lugar, que inclusive até, pessoal, o Rodrigo, quando eu dava aula com a esposa dele, estava namorando, né? Ah, não tem... Estava começando a patrocar. De 18 anos, né? Isso. Mas aí eu lembro de uma época que você falou assim, eu vou ser prefeito, eu quero que eu ainda está. Aí depois a ideia deu uma adormecida, mas agora surgiu. Você está com quantos anos hoje, Rodrigo? Hoje eu estou com 36 anos, e em janeiro agora, faz 37 anos. Tá. Aí você falou assim, não, esse ano eu vou candidatar, você já quis candidatar direto ao prefeito, porque você tinha pensado em vereador ou alguma coisa antes? Não, eu peguei o Partido Patriota, já falei em algumas outras emissoras, que eu não tinha problema nenhum em aceitar um plano de governo de outro candidato. Sim. Então eu não pus meu nome à disposição, principalmente a prefeita e minha vice. Eu não tinha essa... Não, eu queria representar o presidente do Rio, ajudar algum partido de alguma forma. E acabou no final que eu tive que pegar o Patriota e honrar a minha palavra de sair, porque nós já trabalhamos nesse, nessa aqui, nesse plano de governo, tem seis anos que nós vamos elaborando esse plano de governo. Não, é que interessante. Entendeu? Nós pegamos todos os pontos da cidade e colocamos aqui. Quando você fala do plano de governo e os pontos, vamos lá então, você surgiu a ideia pela sua filha, né, da saúde. O que você vai trazer de inovação para a saúde em Pires do Rio? É, estive agora há pouco, em dia 1º de outubro, apresentando a minha campanha ao major do Toruco, deputado federal. E mostrei para ele a realidade de Pires do Rio. E Pires do Rio hoje necessita, rápido, com urgência, de desafogar o hospital municipal, né, com uma UPA de pronto atendimento 24 horas, dentro de Pires do Rio, com o apoio, né, a lei orgânica fala da interligação dos municípios, porque Pires do Rio é um polo, é um centro administrativo, como tem Palmeiras, Santa Cruz, Lutai, Orizona, né, que compram em Pires do Rio, e até mesmo Cristianópolis pode fazer parte e colaborar para essa UPA funcionar 24 horas em Pires do Rio. Então esse é o seu intuito? Esse, na saúde, é um dos principais. e ajudar aquelas pessoas que saem lá da Vila do Tirão para vir no centro de saúde para assinar uma criança às 7 horas da manhã. Por que quando eu posso vacinar naquele PSF, naquele local? Por que quando eu posso pôr mais perto? Eu tenho que ter a mobilidade das pessoas usufruir do sistema público próximo da sua casa. Então fica mais próximo, fica mais direto. Mais direto, então eu acredito que vai andar menos, porque nós estamos, né, no mesmo, na mesma tempestade. Porém os barcos são diferentes. Não é todo mundo que tem a locomoção rápida de entrar no seu carro e ir lá num centro de saúde. É, e esse ano, que é uma questão mundial, né? A pandemia, né? Não é uma questão apenas nossa, né? É uma questão que mudou tudo e vem mudando tudo, e a gente ainda não sabe os rumos que vai se tomar. Exatamente. Esse aí é um fator que pegou todo mundo. Não foi só Três do Rio, não foi só a cidade de Goiás. Foi o mundo inteiro. Rodrigo, você já chegou a ter conversas com profissionais da área de saúde, com esse intuito seu, de dentro do plano de governo, que tem proximidade com você? Fala assim, Rodrigo, eu estou com você. Não precisa nem citar nomes. Eu quero saber se você já teve essa conversa com o pessoal. O pessoal está abraçando essa causa. Está abraçando. Inclusive, nós vamos citar nomes. Tem um candidato do outro partido, a vereador. Chegou em mim e falou, Rodriguinho, vou te apoiar. Por quê, Rodriguinho? Você me falou uma coisa que funciona. Dá comigo em mão do secretário de saúde. Eu não preciso ser amigo meu, não. Eu preciso ser amigo de um deputado federal. Eu tenho que ter conhecimento na área para eu fomentar a pasta dele. Como que eu tenho um secretário que fomenta a pasta com o dinheiro da prefeitura? Eu tenho que correr, buscar emenda, mostrar projeto, buscar a proposta, aí eu vou fomentar a saúde. Se eu pegar o... Eu vou lá e cruzo os braços. Acabou. Eu vou só administrar aquilo que vem. Então, o dinheiro da saúde, nós temos que correr atrás. O governo federal, eu fui lá dentro do palácio, o governo federal tem dinheiro. Só porque ficou passado os planos de governo e sem plano de governo, você não busca recursos no governo federal. Simplesmente isso. Por isso que não está dando força para os municípios. Porque ninguém fez plano de governo. Ah, deixa tudo para o último ano, deixa tudo para o último ano. Está fazendo política com o dinheiro público. E isso tem que acabar. Você não vai ver o patriarca de prisurir reunido com pessoas em busca de emprego. Não. É para o povo. A minha, até hoje, todas as minhas entrevistas é voltada para a população. Certo. Essa área de saúde é muito benigrosa, né? E é muito importante que você, que se propôs ali ao candidato, para ser eleito, tá? Vise isso mesmo. Porque como eu já trabalhei na saúde, eu sei que é... Na época que eu trabalhei, não teve essa pandemia, assim, de uma certa forma, forte. Nem outras, né? Nem outras. Mas não tinha casos tão exagerados como a gente tem visto agora. Que é um dos tempos também e várias coisas que levaram a acontecer isso. Rodrigo, na área de educação, o que você tem para a área de educação? Qual o seu projeto para a área de educação? A educação, que hoje até visitei ali no Mutirão. Tem uma creche lá, não é o momento de falar disso, mas só para ver. A educação, ela sai de casa. Depois vai para a escola. Eu tenho escola aqui, que já passou três empreiteiras, uma quadra coberta. E não tem, não trouxe o recurso. Eu tenho que implantar. Pensa, Rô, se tivesse implantado um conto de trânsito dentro das escolas municipais, em 30 anos, que trânsito que nós tínhamos hoje dentro do Rio do Rio? Então, a educação, nós precisamos da educação para tudo. E o FUNDEB, o governo federal, tem dinheiro. Mas eu tenho que ter aquele secretário específico, para buscar aquilo lá, para trazer o recurso para a educação. A maioria falta é papel, falta documento para você buscar o recurso. E a educação de Pires do Rio, nós tínhamos só quatro escolas, municipalizou mais três. Então, nós temos sete escolas municipais em Pires do Rio. Uma que é a referência, que compete com as escolas de toda Pires do Rio, inclusive as escolas particulares, é a Brasileira Félix, aqui na feira. Escola topíssima. Por que nós não implantamos isso tudo dentro das outras escolas? O Joaquim Câmara, olha o tamanho do espaço do Joaquim Câmara, é que obriga mais pessoas. O maior prédio, todas são excelentes, mas vamos colocar um plano de educação dentro das escolas? Vamos trazer o professor como ele merece? Com o salário que ele merece? Tudo na vida, quem te ensinou, foi o professor. Não é assim? Isso. Quando você fala nessa questão aí dos professores, nessa gestão agora foi aprovado o piso salarial. Tem alguma, vai manter o piso salarial, o piso do professor municipal, ele foi equiparado, né? Isso. Foi equiparado. O que mais amedronta os professores é essa questão do piso salarial. É muito complicado, porque como eu sou professor, eu estou no estado, mas eu sou professor, eu vejo que existe um certo medo, receio da classe de professores. Não, a gente não pode tirar o que é direito. Pelo contrário, pegando a oportunidade. Nós temos quase 200 processos de cargo, de carreira, que estão na justiça. Por que que o gestor tem que tirar o que o funcionário tem? Ingestar, né? Para que que eu tenho que ingestar? Se eu tenho que estimular e trabalhar. E vestir a camiseta, eu trabalho na prefeitura. Acabou com falar mal, eu falo, eu sou funcionário, tá? Assim, assim. É isso, é isso que eu, Rodriguinho, quero trazer. Me perguntar, Rodriguinho, você vai mandar todos os comissionados embora e vai para o outro seu? Eu falei, não, o que é que eu vou tirar 100 funcionários comissionados e pôr 100 funcionários comissionados de novo? Não. Dá o prazo, vou ver qual que é a capacidade de cada um, né? Eu tenho, dentro do meu plano de governo aqui, eu tenho como pedir parcerias com o Senai, com o Sebrae e com o IEF Goiano para fazer a capacitação de todos os funcionários, inclusive também o gestor. O gestor, que pode ser o prefeito, pode ser o vice, se ele não estiver adequado, nós vamos nas palestras também. porque eu vou estar aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo. Você já tem nomes de secretariado? Tem alguns de secretariado, mas nós vamos falar de secretariado após a confirmação deles. Eu levei o plano para eles, mostrei para eles. Tem nomes fantásticos, eu acho que eles do Rio, dentro da prefeitura mesmo, nós temos funcionários excelentes, porém, não são vistos dentro da prefeitura. Rodrigo, falar de um assunto que eu sei que você gosta, né? Que você trabalha também, que é carro, som, mas a gente tem que falar de trânsito. Trânsito. Aquele trânsito nosso na cidade, no centro da cidade, nem necessariamente precisa ser só no centro. Ficou muito afogado. Você tem algum projeto com essa parte aí para desafogar? Eu falo ruas de mão dupla, sinalizações. Sabe uma coisa que eu fico quando eu vou andar de carro? Porque as pessoas, geralmente, elas têm um problema da seta e problema das sinalizações. A gente vê apenas em épocas festivas as sinalizações. Pintadas mesmo, para e tal. E ali na minha rua, onde eu moro, tem muito, às vezes tem muitos acidentes, já teve acidentes até fatais. Agora, vou até na aula, tem a cima, né? Isso, ali perto de frente, um dinho. Isso. O que você tem para falar do trânsito? Você já tem alguma ideia de como você vai desafogar aquilo ali? Porque, logicamente, que bom também que as pessoas têm poder positivo para adquirir seu carro. Hoje, uma família, cinco pessoas, as que trabalham, a maioria tem seu carro, tem seu veículo automotor, tem sua moto, tá. Mas, para desafogar um pouquinho, porque a gente chega lá no centro, sete, meia, oito horas, está tudo cheio, né? Não, porque as pessoas não têm direito. Lógico que todo mundo tem direito, né? Mas, nessa parte, você tem algum plano? Para me pegar essa matéria sua, eu vou falar um pouquinho da segurança pública, só um tópicozinho. Que é o seguinte, é eu criar o gabinete de segurança pública. O que é esse gabinete, então? Que é indigir a porta da sua casa. Não é você? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ingressar polícia militar, comandante da polícia, delegado de polícia, promotor e juiz. Nós vamos ter essa sala, vamos até conversar. Nós temos que ser amigos, para nós tratar a respeito de segurança. E, nessa questão, já vai vir o trânsito. Dentro do meu plano de governo, tem a criação da Guarda Civil. Eu sei incluí. Isso, tem dentro da Guarda Civil. Senão, depois, não tem pauta para buscar no governo federal. É simples. E eu tenho, também, a instituição da SMT, para mexer com o trânsito. Só que esse projeto aqui é um projeto mais demorado, mais burocrático, tem que vir em verba. Então, o que acontece? O trânsito, naquela rua Pedro Mazon, de caminhão. Por que nós vamos chegar na Avenida Egito de Francisco até na saída de Horizonte? Vamos, junto com o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, pedir para dar uma revisão nessa ferrovia nossa. Pedir o apoio. Entendeu? Porque nós temos a logística, nós temos tudo na ferrovia, nós não temos o apoio de trânsito na ferrovia. E todos os outros municípios têm. Ninguém nunca olhou por essa base. Então, nós vamos fazer, buscar essa parceria. E tirar essa transição de trânsito nessa Pedro Mazon e mandar só para a Boiadeiro ou pela Avenida Egito de Francisco. Eu tiro 50 centímetros ali de cada lado do canteiro central, igual estar em frente de prédio da prefeitura, que ela fica mais larga, e você põe o trânsito numa dessas avenidas. Porque ali, mal, mal, na porta da sua casa, principalmente, não tem como nem se estacionar o seu carro. Você tem que chegar e guardar e sair e tirar. Então, essa da infraestrutura e colocar os pontos mais estratégicos, colocar semáforo. Ou se você chegar na rua da faculdade, frente para o Mercado Oliveira, na hora dessa mesmo, você já não passa lá. O intercidente é muito grande. É, e a gente fica até preocupado, o fluxo de carro por ser grande, principalmente na porta das escolas, né? Exatamente. Você vai ter filhos, crianças. A gente tem essa preocupação. Quando eu bato na tecla, tanto essa questão do fluxo de carro, é de forma alguma. Eu quero que uma pessoa tenha dois carros por casa. Mas é que eu acho que tinha, até isso da família mesmo. Eu quero que fazer um rodízio, vou desafogar. Desafogar. Porque é uma cidade plana, né? Plana, Plis do Rio. Plana, Plis do Rio. Plana, Plis do Rio. Porque, ao menos, andava tudo de bicicleta. É. Bicicleta era moda em Plis do Rio. Plis do Rio, uma vez, saiu um jornal em Anguera, bem há um tempo, que Plis do Rio é a cidade que tinha mais bicicletas no estado de Bessas. Porque é uma cidade plana. E a questão do trânsito, o que acontece com outra coisa? A questão dos quebra-molas. Hoje, nós temos aqui o quebra-molas inteligente. Que é aquele baixinho, grande, com a faixa de pedestre em cima. Se a faixa estiver sem pintar, mas a pessoa já costumou tanto passar ali, que ele vê o quebra-mola. E ele sabe que ali é uma faixa. Então, nós temos que tirar esse quebra-mola alto, colocar. E aquele quebra-mola mais barra, ele é muito mais seguro do que o outro. Entendi. Do que o grande. Porque o grande, o cara passa e dá só um pulo. O outro não tem como. Ele levanta o carro para cair. Então, ninguém passa correndo naquele quebra-mola. E eu não pego os carros. Porque a gente tem uma roda maior no carro. Tudo. Então, temos que olhar todas as funções do trânsito. Fazer estacionamento para moto. Eu sempre tenho que falar disso. Um litro de maré, um litro de 35 reais. É uma estação de 50 motos. A hora que você quer ir em um banco lá, não é errado para o motoqueiro. Por quê? Não tem sinalização. Ele paga em qualquer lugar. Mas tem a sinalização e tem a segurança. Ele tem que cumprir. Isso. E está lá nas câmeras de segurança. Você está segurando a moto ali. Acabou. Está sendo resguardado. E o pessoal do carro também está sendo resguardado na vaga dele. Dependendo da hora, se tiver um acidente no trânsito, o corpo do bombeiro tem como nem chegar. É verdade. Porque tem um dos outros livros ali também, que são custos. Tipo, a moto. E para carro dos dois lados. Para o caminhonete, uma do lado da outra. Não, na rua que eu moro, que agora eu estou morando na travessinha, que eles chamam de condomínio de advogado. Isso. Se estacionar um carro do um lado do outro, tem uma maior dificuldade de ser transitado. Não transita. Rodrigo, vamos falar de lazer. O que você está pensando de lazer para a população jovem, de esporte? Qual o seu intuito? Esporte. Cris do Rio só tem no estádio Angelino Oliveira. Na quadra do Angelino Oliveira. Mas tinha Copa Bec, antigamente. Você lembra? Então, nós vamos buscar junto com o governo federal, né? Está no plano do governo também. Reformar aquela quadra e fazer uma interclasse, igual tinha Copa Bec. Estádio. Edson Monteiro de Valorio. Nós temos que reformar o estádio. Hoje, tem um campeonato que é o novo de novembro, né? Nós queremos pôr dois campeonatos. Por quê? Quando eu coloco a pessoa no esporte, até a saúde dele melhora. Não é só o esporte. E nas pistas de caminhada que nós vamos reformar e pôr ela maior, nós temos aqui também, fazer a parceria com as academias. Com os personagens das academias, dar a aula em certo horário, cada um de uma academia, para nós fazer o quê? Para nós estar fazendo negócios com eles, diminuindo o imposto para eles, da prefeitura. Eu contribuo com a academia e eles contributam com nós dando aula. Porque muitas pessoas estão ali fazendo um exercício, eu, Douto Lugites, eu te falo, você já faz academia também, você sabe que muitos exercícios é fazer ela errada, faz ela te prejudicar, sabe? Com certeza. Em vez de melhorar, vai piorar. Então, na ZER, nós temos isso aí, nós queremos aquele lado. Nós vamos dar sequência nas obras paradas, fazer um espelho d'água ali, colocar câmeras, para ter um nazer para a família andar. Então, tem mais lugar para fazer um lado, que é aqui no Jardim Maratá, que é fazer um lado lá. Nós temos que ver com o meio ambiente. Eu sou formado em técnico ambiental também. Então, assim, a gente tem essa praticidade de trazer, primeiro, eu tenho que trazer a segurança. Aí, eu trago o conforto para as pessoas saírem de casa. O pessoal está escondido dentro de casa, não tem coragem de ficar nem na porta. Por quê, Douto? Porque não tem a segurança pública. Não é culpa do governo. É o país inteiro. Se eu culpar o governo, eu estou pecando. O efetivo está em todos os estados. Em falta. E ainda tem essa pandemia. Rodrigo, tem alguma coisa a mais sobre o governo que você quer falar sobre? Vai dar. O que eu quero falar para a população que está aí, que o patriota está com as propostas dele firme. O seu vice é o Jefferson do Barretinho. Jefferson do Barretinho. Nós temos as propostas para a presidurir. Nós temos o compromisso e a fidelidade de uma presidurir cara, de uma presidurir transparente. Nós podemos pegar, fazer o simples, mas com eficiência. E tudo dentro da legalidade. Nós não temos nada fora do artigo 37 da Constituição. Que é a legalidade, a inversionalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Na minha gestão, quer que funcione esse simples requisito. Porque eu estou andando nas casas, eu sei a dificuldade que o povo está passando. Eu não posso falar o que o povo nem fala quando você chega para pedir um voto. Não posso falar. Você tem que andar e ver. Tanto que o Pires do Rio ficou para trás. E com esses projetos, em busca de recursos, através do governo estadual e do governo federal. E se tiver um tempinho, eu tenho aqui também uma pauta muito boa. O microempreendedor. O microempreendedor individual. Nós temos 1.473 até o mês retrasado. Isso muda todo dia, mas se está até o mês retrasado. 1.743 microempreendedor e um cubano, em Pires do Rio. E o projeto também para eles é a busca de incentivo do SEBRAE e do SENAI, com uma sala de apoio ao microempreendedor, que onde tem esses 1.700 e pouco, nós vamos ter 3.000 funcionários. O dono mais o funcionário. Nós vamos investir nesse povo. Nós temos lei para eles, inclusive aquela agora, a lei 1.47 de 2014, que isenta o microempreendedor de todas as custas, inclusive do Alvará. Então isso aí vem sendo dobrado há muito tempo na prefeitura. Então isso aí vai ter que acabar. Eu tenho que ajudar o povo do Pires do Rio. Não tirar do povo do Pires do Rio. Então a minha proposta tem aqui para todos, mas pelo prazo e a legalidade da entrevista. Isso aqui é o que eu tenho para te falar e tem muito mais. Quem quiser chegar mais e acessar a página do meu Facebook, é Rodriguinho da Shopper. Certinho. Rodriguinho, quero te agradecer. Muito obrigado. Desejo sucesso para você. Igualmente, eu te agradeço por ter vindo à minha casa. Volte sempre. Qualquer o senhor quiser, a casa está disponível. Mas bate esse bate-fato. Gostei demais da sua presença e do seu conteúdo para levar para o pessoal do Pires do Rio. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, então aqui vocês vão ver a entrevista com o Rodriguinho. Eu agradeço a presença de vocês. Compartilhem. Toque o sininho aqui no canal do YouTube. Deixa recado e depois o Rodrigu vai ver. Um grande abraço para vocês.